Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold e jogos de Xbox com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 5% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. O ano é 2024. Nesse exato momento a gente tá bem no meio de uma guerra cultural, uma guerra de ideologias entre conservadores e progressistas, entre esquerda, direita, entre tudo que a gente tá vendo aí no mundo do entretenimento e também fora dele. Mas ainda assim existem aqueles que falam, não, a lacração não existe, a cultura woke não existe. Isso daí é coisa da sua cabeça, isso daí é coisa de nerdola, isso não existe em lugar nenhum. Tão chorando por coisa que não existe. E pois bem, meus amigos, pra esse tipo de pessoas que dizem que esse tipo de ideologia, que esse tipo de papinha, que a lacração e a cultura woke não existem, eu trago pra vocês essa notícia aqui que a gente quer passar pra vocês e debater com vocês. Saca só, de acordo com o Exposed que foi feito nas redes sociais recentemente, desenvolvedores de Call of Duty da Activision confirmam, estão sendo instalados dentro da Activision, acreditem ou não, oficiais DEI em cada uma das equipes de desenvolvimento dos jogos da Activision, para que, abre aspas, garantir que a mensagem seja propagada. A mensagem, no caso, é justamente isso que você tá pensando, meus amigos. É toda a ideologia woke, toda a ideologia de esquerda, de todos os papinhos que você já conhece. Diversidade, igualdade, inclusão, feminismo, projetos LGBTQI4K, arroba TV quadrado. Todo esse papinho de esquerda está sendo oficialmente forçado dentro desses estúdios. Se não tiver essa propagação dessa mensagem o suficiente, um oficial de DEI, um responsável, vai garantir que isso seja propagado. E você vai me dizer que esse tipo de ideologia não existe? Você vai me dizer que isso daqui é só coisa da sua cabeça? Fala, Léo. Você não é toda a nocação. Ele está aqui com a gente nessa sala. Eu não exijo esse time mesmo? Não, meu amigo, não existe. A sua mãe que existe, né? O seu pai que foi comprar cigarro e não voltou, que existe. Estão instalando até polícia woke, estão instalando polícia lacrola dentro do estúdio de videogame. E a gente que é louco. É, brincadeira. Galera, quem falou com vocês é o Laia da Central. E agora, Watt, a gente quer passar pra vocês os detalhes dessa notícia absurda. Que poderia ser muito bem um episódio de South Park ou Black Mirror. Mas é só outro episódio do circo da vida real em 2024. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade no mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite. Então clique no sininho pra não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. Canal do Lion, canal do iTunes, os links estão na descrição do vídeo. Olha, eu queria muito vir aqui com o Lion, ligar os aparelhos de gravações e falar sobre, sei lá, o estúdio da Activision que está contratando funcionários para criar um jogo inovador. Mas não, a gente tem que vir aqui falar de que os caras estão implementando uma polícia pra garantir que toda a mensagem que eles querem passar entre em cada jogo independente do gênero dele. Queria muito vir aqui falar de qualidade de jogo, de realmente falar dos estúdios e de pessoas, desenvolvedores que estão fazendo algo realmente pra mudar a indústria de uma forma mesmo técnica, né? Porque a gente quer jogos cada vez melhores, mas não, a gente tá aqui falando de política, né? É o nível que chegou. Agora, desenvolvedores de games não estão focados, não são vigiados pra ver se eles fazem jogos de qualidade, mas pra ver se eles estão fazendo jogos com ideologia política presente o suficiente. É um absurdo, cara. É um absurdo, mas é o que tá acontecendo. É por isso que você tem que ficar bem informado pra você não ser manipulado, não cair nesses contos que cada vez mais estão mais presentes dessas propagandas ideológicas. Então, olha só, pessoal, esse relatório, esse Exposed, tá vindo do ex-líder da equipe de desenvolvimento de World of Warcraft, que é o Mark Kern. Ele tem um perfil no Twitter muito ativo e, recentemente, ele fez um Exposed expondo um relatório vindo da Activision, né? E relatórios internos da Activision que foram vazados por desenvolvedores da empresa e, meus amigos, revela que a Activision está instalando oficiais de DEI em cada equipe de desenvolvimento deles pra poder garantir que essa mensagem seja propagada. DEI, pra você que não sabe, já vou te explicar agora, é a sigla para Diversity, Equity and Inclusion, ou Diversidade, Equidade e Inclusão. Esse é um conceito que tá rolando na Gringa já faz alguns anos, que é basicamente um departamento de lacração. É o departamento woke, é o departamento progressista. Basicamente, é um departamento em uma empresa que é feito pra poder garantir que a empresa é diversa, que a empresa tá trazendo inclusão, que a empresa é equitária, que a empresa tá fazendo campanhas pró-LGTVs. Então, tem todo esse papinho lacrola que a gente tá vendo. E aí agora, meus amigos, esses departamentos estão instalando oficiais pra garantir que todo esse tipo de progressismo esteja presente em cada etapa do desenvolvimento dos games. Ele detalhou que, abre aspas, Os oficiais DEI são instalados em cada equipe de desenvolvimento para garantir que a mensagem seja propagada e que, abre aspas, De todos os estúdios AAA e por aí, meus amigos desenvolvedores e contatos sugerem que a Ubisoft e a Activision são os piores. Ou seja, de acordo com os próprios desenvolvedores, a Ubisoft e a Activision são as mais lacrolas, são os estúdios em que atualmente o DI tá mais presente e é o que tão mais fazendo movimentos pra poder empurrar essas ideologias com ela abaixo. E também não é de surpreender, né? Não é de surpreender. Você vê as notícias mais recentes da Ubisoft, você vai ter samurai negro no Japão, né? Não vai ter samurai japoneses no Japão, vai ser samurai negro. Vai ser um bilhão de sexualidades e representatividades em diversos outros jogos. E não admira que tá todo mundo, né, boicotando e hateando tanto a Activision quanto a Ubisoft. Ele compartilhou esse documento interno que foi enviado por funcionários da Activision na semana passada e ele alega que isso é apenas um dos múltiplos e-mails da DEI enviados semanalmente em um chamado, abre aspas, dilúvio de propaganda. Ou seja, é toda semana, cara. Toda semana. Imagina você, você que gosta de videogame, você foi lá, fez um curso de desenvolvimento de games, você vira e fala, porra, legal, vou trabalhar na Ubisoft, porra, sou muito fã de Assassin's Creed, finalmente vou trabalhar no estúdio. E aí, em vez de você tá ali trabalhando duro, fazendo 3Ds, fazendo programação, fazendo o caralho que for no jogo. E ter oficiais averiguando a qualidade do seu trabalho, averiguando se o jogo tá progredindo, ter oficiais averiguando se o jogo está inclusivo e diverso bastante. Não é brincadeira, cara? Aí depois vocês perguntam por que os jogos estão uma porcaria? Tá aí. Porque os caras não ligam pra qualidade, os caras não ligam pra diversão, eles só querem saber de diversidade. Mesmo que isso custe a qualidade, a diversão e todos os outros aspectos do jogo. Por isso que a gente tá tendo essa situação em recente com Assassin's Creed, né? Porque tudo isso foi sacrificado em nome da diversidade vem cruzando. Mas você tá falando aí da pessoa ter o sonho de trabalhar numa empresa grande como essas, né? Activision Blizzard, Ubisoft, etc. Mas hoje em dia é até difícil você entrar nessa empresa, né? Porque pelo que a gente vai contar pra vocês, inclusive, existem relatos de que essas empresas ainda tem uma questão de cotas ali, né? A contratação desses funcionários, hoje já com essas diretrizes todas aí de Day, é basicamente contratar um cara já propício pra isso, né? Um funcionário que tem a mesma visão. Até porque os caras vão ter que implementar isso de qualquer forma. Então, não importa se você é um ótimo designer, um ótimo programador. Se você não tiver alinhado, basicamente, ali com as perspectivas dos caras, provavelmente eles não vão te contratar, né? Exatamente. Inclusive, esse Exposit aqui, né? Vai mostrar pra vocês justamente isso. Que eles estão contratando baseado em diversidade, em sexo, em gênero. Olha que absurdo. Não estão contratando funcionários com base em talento, com base em experiência. Olha só. De acordo aqui com o documento interno que foi vazado, assinado por Casey Morris, esse que é o diretor de diversidade, equidade e inclusão da Activision, né? Tem departamento de WOC, departamento lacroso, lá dentro. E o Casey aqui, que é o diretor, assina esse documento. E nesse documento é detalhado que a empresa não só tem doutrinado os funcionários com essa ideologia, né? Mas também isso tá sangrando dentro do design dos jogos. Isso tá respingando o design dos jogos. Existem alguns pontos suspeitos que parecem indicar que a empresa está envolvida em contratações baseadas em cotas. É afirmado, abre aspas, Trabalhamos com diversas empresas de propriedades de minorias para criar experiências para os nossos funcionários durante celebrações em parcerias com nossas equipes de eventos internos. Ele também afirma, criado um programa de mentoria, a XP Equity. Criamos isso para que todos os funcionários da Activision participem de uma oportunidade de conexão e crescimento e aumentando a participação dos inscritos e mentores do corte 1 ao corte 2. Isso daqui é um conceito, isso daqui é uma ideia em que eles vão criar um sistema para poder trazer programa de mentoria, para poder trazer mais conhecimento para os desenvolvedores, workshops, estudos, enfim. Só que aí tem uma pegadinha, né? Embora o documento afirmar que o XP Equity está aberto para todos os funcionários, No site oficial da DEI da Activision, é dito que esse programa tem foco em indivíduos com base na sua raça, sexo, orientação sexual, etnia, idade e deficiência. Ou seja, se você quiser participar ali de um workshop, se você quiser participar ali de algum evento de mentoria, se você quiser participar de um evento da Activision que vão te trazer mais conhecimento, Você só será selecionado para esse programa se você for uma minoria. Tá entendendo o problema, meus amigos? Os caras estão fazendo justamente isso, estão peneirando quem vai receber mais experiência e quem vai ficar de fora só por você ser uma minoria. Não, oportunidade igual o caralho. Meritocracia o caralho, que só querem saber de minorias. E aí a visão geral afirma, a mentoria prova desenvolver habilidades, networking e confiança. O programa XP Equity Mentoring é um programa aberto a todos os funcionários, com foco especial no apoio a indivíduos que fazem parte de certos grupos diversos. Raça, etnia, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, idade, deficiência, etc. Dentro da nossa população de funcionários. Então, cara, que absurdo, que absurdo. Estão dando programas de mentoria, estão dando workshops, estão dando um monte de coisa para funcionário, mas é só se você for diverso, só se você for minoria. Isso é um absurdo, cara. É uma coisa, sim, revoltante. Porque talento, talento, conhecimento, mérito, não tem cor, não tem sexo, não tem deficiência. Isso pode vir de qualquer lugar, entendeu? Uma pessoa pode ser criativa, pode ser talentosa, seja ela preta, branca, homem, mulher. Não importa, somos todos iguais. E é justamente ver esse tipo de favoritismo que me enoja, cara. Que me enoja. Também é dito aqui, em relação a esses oficiais do DEI, que eles serão instalados em todas as equipes de desenvolvimento de games. O presidente da empresa da Activision, o Rob Kostik, declarou como parte do relatório de... Olha isso, meu. Tem relatório de DEI, relatório de diversidade, equidade e inclusão de 2023 e 2024, que DEI, diversidade, equidade e inclusão, é um componente crítico do nosso sucesso futuro. Sucesso é um fracasso. Aonde que diversidade é um componente crítico do futuro da Activision? Cara, o único componente crítico do futuro da Activision são jogos bons. Eles não são estúdios de videogames. É a única coisa que importa. O único componente crítico é fazer jogo bom. Aonde que a diversidade, a igualdade e a inclusão são importantes no futuro da Activision Blizzard, Nesse momento, inclusive, ela está sendo o calcanhar de Aquiles da empresa. Tudo bem, ainda não é o principal motivo, mas eu tenho certeza que se a gente fizer uma pesquisa entre jogadores de videogame e perguntarem qual é o motivo dele não comprar um jogo de uma empresa, eu acho que hoje as Sweet Babies Inks da vida vão entrar nessa categoria muito fácil, porque a galera já está começando a perceber. Então, eu acho que é um componente crítico a repensar no futuro, para não fazer. Acho que é isso. Exatamente, o pessoal está vazando. O pessoal percebe que o jogo é lacrola, percebe que o jogo tem uma representatividade forçada, percebe que tem essas coisas, o pessoal vai embora, o pessoal não compra, o pessoal boicota. Olha isso, o quadrão suicida. Olha o que está acontecendo com o Star Wars Outlaws, e olha o que está acontecendo com o Assassin's Creed Shadows. Acho que eles têm um CODzinho ainda, né? Mas já estão forçando isso no COD. Então, se prepara, meus amigos, se prepara que isso daqui vai afetar eles, e não vai ser da maneira positiva, não vai ser um componente crítico para o sucesso, vai ser um componente crítico para a queda, que nem já está sendo para muito estúdio, né? Muito estúdio está flopando, está fechando, por causa dessas porras. Ó, esse relatório de diversidade, que de novo, é um absurdo, né? Tem relatório de diversidade. Caralho, que absurdo. O relatório também detalha que a empresa realmente, olha só, rastreia dados de representação e inclusão dentro da empresa. Eles falam aqui, ó, existe uma pontuação de inclusão dentro da empresa. Está ligado aquele sistema lá de créditos sociais chineses, que eles te dão um número para ver se você é um bom cidadão ou não, baseado nas suas atitudes? Os caras têm isso na vida. Gente, se você é um chinês que apoia o Estado, que fala bem do Xi Jinping e que trabalha, você tem saldo por crédito social positivo. Agora, se você gosta de americano, seu crédito vai cair. Se você não está trabalhando, seu crédito vai cair. Eles têm isso para inclusão, viado. Inclusão, olha que absurdo. Pontuação de inclusão. Que porra é essa, cara? Que porra é essa? Eles falam, essa daqui é uma medida quantitativa em que os funcionários se sentem bem-vindos, valorizados e incluídos dentro da organização. Aí você tem uma métrica. Ai, o quão inclusa eu me sinto na minha empresa? Ai, eu acho que não tem outras pessoas LGBT, eu bastantes. Então não me sinto incluído bastante aqui na empresa. Tem que estar mais LGBT. Meu, que porra é essa? Você está ali para trabalhar, você não está ali para se sentir bem. Fazer jogo, né? Para se sentir valorizado. Você está ali para mexer na porra do computador e fazer joguinho, caralho. Meu, o que está acontecendo nos tempos modernos? Mano, lança um crash para nós aí, tá ligado? É isso. Faz jogo, velho. Faz jogo e cala a boca, meu. Caralho, o que esse povo está fazendo? Aí, ó, em um slide que está aqui numa apresentação do relatório de diversidade, equidade e inclusão da Activision, ele mostra que a empresa está monitorando os funcionários por meio da inclusão. Eles, abre aspas, lançaram a definição de metas de diversidade, equidade e inclusão dos funcionários individuais. Tem meta de diversidade, tem meta de cotas agora, tem meta de inclusão, cara. Não é o funcionário do mês, é o incluso do mês, velho? O que é isso? O cara ganha ponto? Cara, que absurdo. E ele também indica que, de fato, eles estão priorizando os indivíduos com base na sua raça e nas atividades sexuais. Eles oferecem treinamento de workshops e também contratação inclusiva. Estão contratando gente para trabalhar. Só chance, você dá bunda, velho. Com base na lista de candidatos mais diversificados. Ou seja, quanto mais diverso, quanto mais caixinha ali de esquisitão você for, de diferentão você for, mais as possibilidades de você ser contratado. Você pega assim, o cara que já trabalhou em GTA, o cara que já trabalhou em Battlefield, o cara que trabalhou em Assassin's Creed, ele trabalhou em todas essas franquias, ele tem 20 anos de experiência no mercado e ele é muito foda, tem 3, 4 faculdades. Aí você coloca esse cara do lado de gorda do cabelo roxo, que acabou de sair da faculdade, a gorda do cabelo roxo vai ser contratada. Sabe por quê? Porque ela se considera não binária. Esse é o nível. Esse é o nível. A Activision está contratando pessoas baseadas na diversidade delas. Quão mais diverso você for, maior a possibilidade de você ser contratado, porque eles estão sendo, abre aspas, inclusivos. Contratação inclusiva. Meu, como é que faz? Como é que faz? De novo, é por isso que os jogos estão uma bosta hoje em dia, porque não estão contratando gente pra trabalhar baseado no quanto eles entregam, no quão bons eles são. Estão contratando pessoas só baseadas em cor, em sexo, em qualquer outro tipo de cota de diversidade. E é por isso que saiu um monte de jogo ruim, cara. Não é segredo, não é ciência de foguete. É só conectar os pontos e você chega nessa resposta básica. E também a gente está falando de uma empresa privada, né? Essas empresas todas aí têm total direito de fazer isso, mas a gente também tem o direito de que é não comprar o joguinho, né? Então vocês vão falir, porque vai chegar um ponto que ninguém vai aguentar mais. E aí, por bem ou por mal, vocês vão ter que mudar, né? Vão ter que voltar a fazer jogo, né? Focar realmente no produto. E pra finalizar, a Caitlin Manow, que é gerente de recursos humanos da Infinity Ward, acrescentou nesse relatório de diversidade, equidade e inclusão, que abre aspas, o escopo, a visão da Activision em torno das suas operações é infundir o DEI no design dos seus jogos. É isso mesmo. Eles querem infundir lacração nos jogos. É pra ter lacração em todo jogo. É pra estar no design do DNA do game. Porque senão, a patrulha da lacração dentro de cada um dos estúdios vai ver e vai falar, ó, isso não está inclusivo o bastante, vamos fazer alterações. Então é isso, cara. Já era. Não existe mais dúvida. Não existe mais dúvida quanto a esse tipo de coisa. Se a gente pensava, então, que era só o estúdio contratando pessoas, e não necessariamente essas pessoas iriam passar as suas mensagens para os jogos, mas na verdade já está confirmado aqui, né? É não só uma política interna do estúdio para contratações e ambientes de trabalho, mas também para o desenvolvimento dos jogos, né? Então o design do jogo vai seguir essa mesma linha. Então é o combo imperfeito, né? É isso. Exato. Então, meus amigos, é por isso que eu falo. Existe lacração? É óbvio. Agora é uma conduta oficial em estúdio de videogame. Tem oficial da lacração para garantir que o estúdio é diverso o bastante. Como você vai falar que não existe se eles mesmos falam que existe? Exato. É doutrina oficial. Então, assim, não existe mais dúvida, não é espantalho, não é choro de nerdola. É fato, meus amigos. E é esse tipo de doutrina, esse tipo de ideologia é o que está acabando com os estudos de videogame. Porque não se trata de... Ah, você está falando isso porque você não concorda com essas coisas. Você é bolsonarista. Você é fascista. Você é ista. Pá, 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 pá. Meu amigo, não se trata de você concordar ou não com isso. Se trata simplesmente do fato que se as pessoas estão sendo contratadas, baseadas em diversidade e não em talento, e não em mérito, e não em experiência, o resultado só pode ser um. Jogos piores. Ponto. Acabou. De novo, não é ciência de foguete. Se você não está contratando gente boa para trabalhar no seu produto, o seu produto final vai ser uma merda. E é por isso que a indústria está uma merda. Porque os bons trabalhadores, os bons desenvolvedores, não estão sendo contratados. Está sendo contratado um monte de gorda no cabelo roxo do Twitter, que não sabe qual que é a porra do sexo deles, e aí dá nesse tipo de merda. Um monte de jogo inclusivo, porcaria, lacrola, que não diverte, não tem qualidade, e tudo isso para bater cota interna de departamento de lacração. Puta que pariu. Eu achava que a situação não poderia ficar pior do que já estava, mas agora é oficial. Piorou e parece que veio para ficar. Portanto, meus amigos, a solução para o que a gente está vendo aqui, só tem uma. É votar com a sua carteira. Vote com a sua carteira, meu amigo. Se você continuar apoiando estúdios como a Activision, estúdios como a Ubisoft, estúdios que estão propagando esse tipo de ideologia, é daqui para pior. É jogos cada vez piores, é jogos cada vez mais lacrolas, é jogos cada vez mais dizendo o que você deve ou não fazer, e pensar e falar na vida. E aí, meu amigo, abandone os conceitos de jogos antigos que só eram focados em diversão. É isso daqui para baixo. Então vote sempre com a sua carteira, lembre-se de sempre compartilhar e debater sobre essas coisas com seus amigos, para que eles também não sejam manipulados, para eles também não caírem nesses contos de carotinha, e para você poder ficar ciente do que está acontecendo no mundo atual. Portanto, eu adoraria saber a perspectiva de vocês em relação a isso tudo. Convido você a deixar a sua opinião nos comentários, debater com a gente, checar os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo. E é isso. Pessoal, obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho